Eu acordei de um sonho que parecia real Alguma coisa em mim sobrenatural Jogo de búzios, tarouca, tomante, talvez Uma paixão sem limites Algo que você me fez Eu viajei na ideia de te amar sem pensar Eu te prendi na ritma Vacinação de um olhar Fui sentinela dos sonhos que me trouxeram você Menina, quando apaixona Fica assim sem saber Fica assim sem saber Esse amor me fez sentir o que nunca senti Por isso te peço cuida bem de mim Esse amor me fez sentir o que nunca senti Por isso o amor cuida bem de mim E na inocência de tê-lo aqui Fiz tudo pra seduzir Um beijo seu me deixa tonta Sou incapaz de fugir Acorrentado em seus braços Sou presa Fácil demais Um beijo seu me domina E na inocência de tê-lo aqui 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 Fácil demais Fácil demais Fácil demais Ena piérno Fácil demais Fácil demais